Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar do meu robô Fymate, vou passar pra vocês aqui, vou passar pra vocês aqui algumas configurações, como que eu instalo ele, algumas condições que eu instalo, enfim pra vocês já irem se familiarizando com o sistema, beleza? Dia 16 de abril, pra quem tá me perguntando lá no Instagram, me mandam pergunta o dia todo eu abri uma caixinha de perguntas esses dias aí, foi 99% perguntando o dia que eu ia liberar o robô pra galera o lançamento desse robô vai acontecer no dia 16 de abril, beleza? 16 de abril vai acontecer o lançamento do robô, uma live aqui no meu canal do YouTube e você vai poder tá adquirindo aí o robô Fymate e estar utilizando o robô Fymate lembrando que é o seguinte, né? eu vejo muita gente curiosa, muita gente me chamando no Instagram e tal a princípio eu diria o seguinte, esse robô a princípio ele foi criado pra quem opera a minha técnica ele foi pensado nos meus alunos, ele foi pensado na galera do Fymate Club é, eu acho muito importante antes de você querer utilizar um robô ou você querer, ah, eu quero usar o robô Fymate de qualquer jeito vai aprendendo a operar primeiro tem tanto vídeo aqui no meu canal do YouTube se você não é aluno do método Fymate, né? se você ainda não é do Fymate Club porra, tem as minhas aulas aqui no meu canal do YouTube que você pode estar assistindo você tem que ter ali pelo menos um mínimo de conhecimento de Fymate, beleza? então eu vejo muita gente empolgada logo, a que eu libere logo mas a dúvida é sempre aquela, né? vamos estudar que é bom também, né? não é porque você vai operar com o robô que não tem que estudar até porque você tem que entender aonde que você vai traçar os seus canais e é justamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, beleza? vamos lá compartilhando a minha tela aqui é o seguinte eu tô com uma operação aberta já, né? essa paridade aqui é o GBPJPY essa aqui é o GBPJPY, tá? uma das paridades que tá aberta olha onde o mercado abriu ontem, né? olha onde foi a abertura de mercado ontem, perfeito? e aí eu decidi marcar um canalzinho de referência, né? por aqui, ó, canal de referência eu deixei o mercado andar um pouquinho, né? e tracei aqui o meu primeiro canal vocês percebem que no M15 vocês não precisam mais ficar traçando linha o próprio robô traça as linhas pra você, tá vendo? à medida que o mercado vai subindo ele vai traçando as linhas pra você igual se você tivesse no manual então isso aqui ele faz pra você praticamente sozinho, tá? 100% sozinho essa primeira marcação aqui, ó eu já falei disso no Instagram não sei se eu falei isso no YouTube ainda toda vez que eu faço o primeiro canal ele fica marcado aqui pra mim, ó pra eu entender de onde que começou o meu estudo então esse primeiro canal aqui sempre vai ficar marcado porque depois o gráfico começa a andar, né? e aí, né? você fica meio confuso fala, porra, de onde começou o meu canal de referência? qual foi o meu canal de referência Zona Neutra nesse estudo? ele fica marcado aqui pra você, tá vendo? mostrando aonde que você marcou ali o primeiro canal à medida que o mercado vai andando, né? e aí ele vai respeitando a faimete e se eu posso configurar vamos supor, na primeira vela eu já quero que o canal de cima seja reconhecido como canal de referência então ele vai fazer isso pra você ele vai reconhecer o canal de cima como canal de referência e o canal de baixo como Zona Neutra rompeu uma vela aí, Marcelão, mais uma vela é pouco beleza, pode fazer o que você quiser você pode colocar duas, três, quatro, cinco velas coloca o que você quiser eu coloco uma eu falo o que eu coloco rompeu uma vela de novo canal de referência e Zona Neutra embaixo se ele voltar pra romper dois níveis ele vai considerar o canal de baixo canal de referência e o de cima Zona Neutra e por aí vai e aí vai indo e vai indo aquela costurada que vocês conhecem perfeito? é, então nós temos aqui, né? como vocês podem perceber ele já foi ligado ontem hoje é segunda-feira eu tô gravando esse vídeo aqui dia 27 de março duas e três da tarde hoje é segunda-feira já então o mercado já andou ele pegou boas ordens aqui se tem tendência, pai quem conhece a FMI sabe se tem tendência ele vai atrás se vai pra cima ele vai atrás se vai pra baixo ele vai atrás também porque é um robô seguidor de tendência tá, então ele segue tendência óbvio, quando o mercado é mais lateralizado você pode tomar um stop ou outro ali mas no geral ele é um robô seguidor de tendência então ele vai seguir a FMI perfeitamente tá, por exemplo aqui ele faz uma entrada quando dá a chance de travar no 0x0 aí ele trava no 0x0 volta, pega o 0x0 e aí ele fez uma nova entrada aqui, né, ó tá vendo, ó aqui ele fez nos 50% né, do canal de referência o mercado saiu fez uns 50% e posicionou o take de dois níveis aí, né chegamos aí perto do take de um nível e estamos perto aí do take de dois níveis já temos uma linha do Equador aqui, né no 161.748 né, tá vendo, ó temos ali uma linha do Equador e aqui o take tá acima da linha do Equador porque eu coloquei take de dois níveis eu poderia ter colocado meu take ali não é porque é um robô não é porque é automatizado que você tem que seguir 100% a configuração ali predestinada tá ligado? eu coloquei take de dois níveis mas você poderia ter colocado o take, por exemplo no 16 você poderia ter colocado o take aqui, ó tá? no 161.748 você poderia ter colocado o take ali de boa tá? não tem problema não então você pode configurar take de um nível take de dois e por aí vai perfeito? vamos procurar uma paridade aqui pra fazer um estudo, né e pra praticamente pra gente encaixar ele aqui pra ele pegar uma ordem quer ver? vamos de dólar e n aqui vamos fazer um estudo aqui no dólar e n deixa eu zerar esse estudo aqui lá no mensal, né já tá marcado que é aquele estudo que eu sempre faço no mensal, né vamos dar aqui aquela configuração já caiu bastante, né deixa eu ver não, não caiu não é que eu tô no mensal aqui vamos configurar aqui ó, vamos botar aqui deixar uma linha aqui vamos pegar aqui e vamos fazer esse estudo aqui bom, vamos pertinho aqui dos 50% então entre uma linha e outra aqui, né no semanal estamos bem perto do suporte ali, né então é uma região teoricamente ali um pouco mais perigoso pra venda a não ser que o mercado rompe essa região aqui de baixo 130, 367 então imagina no domingo lá, fui lá analisei o mercado e eu tô vendo essa situação o mercado abre agora e eu sei eu olho aqui pra essa velha e falo pô, ele testou aquele suporte automaticamente quando ele testa esse suporte é, só vai ficar mais confortável pra venda quando o mercado começar a romper esse suporte aqui pra baixo 130, 367 qualquer situação aqui pra venda é um pouquinho mais perigosa o mercado tá mais favorável a tendência de alta por exemplo aí eu venho aqui projeto vou fazer mais uma fatiada aqui ó aquela fatiada que vocês conhecem, né e temos uma região aqui que ele pode estar buscando ou simplesmente tá ultrapassando também então fiz o meu estudo aqui no mensal, né e no semanal aqui no caso do dólar e n no dólar e n eu olho só o mensal, tá é difícil olhar o semanal aí eu posso ir lá no M15 olha as linhas do mensal aqui traçadas já tá vendo, ó lá no M15 você já consegue ver as linhas do Equador aqui tá vendo, ó possibilidades onde ele pode buscar e tal então vamos supor que você tá olhando pra cá, né e você identifique que aqui é uma região que você quer entrar né, pô eu quero pegar essa ordem aqui e eu quero pegar tanto compra quanto venda eu vou ligar ele aqui, né e eu quero pegar tanto compra quanto venda o que que eu faço? eu tenho que colocar no M15 que é o meu gráfico de execução tá, o M15 é o meu gráfico de execução perfeito? o que que eu preciso fazer aqui no M15 agora? só encontrar o canal de referência tá, eu preciso encontrar um canal de referência aqui vamos traçar um canal por aqui nesse topo vamos deixar ele aqui vamos trazer uma linha pra esse fundo aqui, ó isso aqui é um canal de referência essa parte que rompiu aqui embaixo ela é uma zona neutra mas eu não preciso traçar a zona neutra com o robô não se você tá operando manual beleza, tem que traçar com o robô não precisa traçar a zona neutra porque ele vai traçar pra você vamos ver? então aqui eu olhei o estudo tá vendo as linhas do Equador? beleza, eu quero que o meu estudo parte daqui, né eu vou pegar tanto compra quanto venda a partir de hoje né a partir daqui, né então eu vou lá agora na configuração dele é o seguinte eu tô ofuscando aqui as informações, tá vou ofuscar as informações porque eu vou mostrar pra vocês no dia 16 de abril dia 16 de abril eu vou mostrar as configurações pra vocês vou ensinar essas configurações a fundo num grande evento que eu vou estar realizando aqui no meu canal do YouTube que é o lançamento do robô FireMate, tá então vamos lá eu posso configurar a cor do meu canal, tá embora também metade das configurações eu tô falando pra vocês também vocês só não tão vendo ai, ai, ai eu vou configurar aqui as cores do meu canal eu posso configurar as cores do canal, tá vou botar meu lote aqui que eu quero operar, né vou botar meu lote o time frame que eu quero operar, né perfeito e ai eu vou fazer o meu canal de referência, tá no dia 16 eu vou ensinar pra vocês fazer esse canal de referência aqui então meu canal de referência ficou no 712, né e no 131454 ali ficou o meu canal de referência, tá papapá, papapá aqui eu tenho um segredinho de estado vou botar um take de dois níveis como eu falei eu vou ensinar isso pra vocês no dia 16, tá mas eu poderia colocar take manual poderia buscar uma região específica eu poderia colocar take de um nível eu posso fazer ah, eu só quero que ele compre ali por causa daquela região que tá perigoso pra venda posso fazer com que ele só compre posso fazer com que ele só vende cada um usa de acordo com a sua análise, cara eu criei ele pra você usar de acordo com a sua análise entende? por isso que eu já quero mandar metade dos curiosos embora porque assim tem que saber a técnica, cara tem que saber operar se você não souber analisar o mercado não adianta vai aprender primeiro, cara primeiro vai aprender entendeu? depois você usa ele foi criado pra potencializar aquele cara que fez o curso comigo aquele cara que já estudou minhas aulas no YouTube mesmo que gratuita mas já sabe operar então é pra potencializar o estudo desse cara tá? então aqui eu já tenho algumas configurações aqui no meio que são bem eu diria que são bem exclusivas tem algumas configurações aqui no meio que são bem exclusivas pra galera que conhece a técnica que sabe operar tem uns macetinhos aqui que se você subir operar você vai saber usar muito bem mas aqui eu coloquei um take de dois níveis perfeito? posso colocar aqui também pra surfar a cada nível ou fazer take ou stop que é o que eu gosto perfeito? e vou instalar ele aqui tem mais algumas configurações aqui que depois eu falo e vou instalar aqui mas fiquem tranquilos que no dia 16 de abril eu vou estar mostrando essas configurações aqui a fundo pra vocês ali já instalou já instalou já está pronto pra executar a ordem aqui cara olha quanto tempo que eu gastei pra analisar o mercado dois minutos? três minutos que foi? principalmente que eu conheço muito bem essas paridades quanto mais tempo você passar com a paridade tipo dois três quatro cinco meses com a mesma paridade mais íntimo você fica dela então mais rápido você vai saber o que fazer de forma mais rápida você vai saber se deve comprar se deve vender em situações que é compra e vende enfim praticamente aqui já deixei ele instalado ele já está pronto eu não preciso fazer mais nada aliás é melhor que eu não faça nada mesmo se você ficar na frente do PC pode ser que você faça a cagada o que é a cagada? agora aqui não preciso fazer mais nada ele simplesmente vai vir e vai comprar e vai vender aqui de acordo com a técnica o que a técnica pede? se ele romper o topo ele vai comprar ele vai colocar o stop fora da caixinha quantos pontos eu quiser você que escolhe isso ele vai posicionar o meu take de acordo com o que eu pedi take de um nível take de dois ou numa expansão matematicamente calculado ele vai posicionar o meu take de acordo com o que eu pedi perfeito? take de um nível take de dois ele vai subir o meu subciclo quando eu tiver a chance de travar no zero a zero ele vai tirar esse stop e vai travar no zero a zero e vai simplesmente fazer o take e o stop como poderia também surfar a cada nível eu já mostrei isso lá no meu Instagram ele poderia também surfar a cada nível tá? enfim ele faz o que eu quiser ou seja preciso fazer mais alguma coisa nesse trade? não não preciso fazer mais nada você só precisa analisar o mercado agora você não precisa fazer nem mais nada inclusive aqui eu posso tomar uma decisão ah eu quero que ele só abre e fecha a ordem beleza eu configuro ele só pra abrir e fechar a ordem toda a ordem eu vou colocar aqui eu vou armar ele manualmente eu vim aqui coloquei a primeira peguei vou fazer um novo estudo e coloco vou fazer um novo estudo e coloco como posso também deixar rolando a semana tipo de domingo até eu opero até quinta tá? todo mundo sabe que o mercado vai até sexta mas sexta-feira vocês veem que eu nem falo muito né? porque eu não opero de sexta entendeu? mas por exemplo eu posso deixar aqui rolando de domingo até quinta tá? eu gosto ai posso deixar rolando Marcelão meses e meses e meses eu não criei pra isso tá? não criei pra isso mas nos meus back session ele rodou muito bem mas eu não curto por quê? à medida que as semanas vão andando e as semanas vão andando daqui duas, três, quatro semanas aquele canalzinho que tava assim no M15 que tava arrojado quando você marcou de acordo com a conciliação de mercado ele não vai ficar mais arrojado aquele canal vai começar a ficar largo à medida que o mercado vai andando ele tava arrojado né? lá na frente ele pode começar a ficar um pouquinho mais largo e o mercado te der melhores oportunidades ao invés de você esperar aquele canal né? romper você poderia ter entrado no meio dele ou dentro dele ali numa expansão mais curta por isso que muitas vezes eu gosto de refazer o meu estudo eu gosto de refazer o meu estudo todo domingo tá? então a dica aqui é pra quem refaça um estudo todo domingo beleza? então tem duas formas de uso aqui que eu gostei bastante que eu gosto bastante a primeira é bateu, parou né? você bateu a ordem ali fechou e a segunda é simplesmente né? é eu analisar o mercado ali no domingo fazer um traçado ali numa região que eu quero e deixar rolar tá bom? e deixar rolar ali perfeitamente agora que ele vai seguir as regras se ele romper a zona neutra aqui ó ele vai vender então pô a gente pensou em praticamente tudo 100% da técnica né? porque assim qual que é o problema da técnica muitas vezes? o cara sabe analisar o mercado ele sabe fazer o estudo ele é um puta analista né? porque ele analisa muito bem e aí simplesmente ele não tem tempo pra pegar essa ordem ele vai trabalhar ou ele quer dormir ou ele tá cansado não tem tanto tempo assim pra ficar na frente do PC beleza analisou instalou pica mula vai embora acabou entendeu? vamos fazer mais uma aqui deixa eu ver o outro aqui quer ver? vamos ver aqui no EuroJPIs por exemplo ó estamos aqui no semanal fiz o meu estudo semanal fatiei o gráfico vou dar uma fatiada aqui ó tá? fatiei né? o mercado já abriu ele já andou bastante de ontem pra hoje e por enquanto aquela vela cabiçuda aquela vela sem som a maioria das paridades tá nessa formação por enquanto dessa vela mais cabiçuda tá? sem o rabo aqui sem a sombra né? então o mercado já andou mas vamos ver a continuação aqui vamos lá no M15 eu poderia ter armado ele lá embaixo aí teria pego ele lá embaixo né? mas vamos supor que eu queira pegar ele aqui agora ele tá em cima de uma linha do Equador ó tá vendo? semanal ó ele tá ali em cima da linha do Equador então a gente tem possibilidade do mercado voltar a dois níveis e corrigir ali até um 50 dele romper a linha do Equador e continuar a tendência né? então eu posso ir lá no M15 e fazer o seguinte ó eu vou pegar a própria linha aqui como linha do Equador tá vendo ó 142.027 esses macetinhos aqui que eu quero passar pra vocês até o dia 16 entendeu? porque assim quem segue meu canal sabe fazer os estudos sabe? isso aqui é só pra vocês irem se familiarizando mesmo pra quando vocês pegarem o sistema vocês já estarem craque nas marcações né? então aqui por exemplo ó 142.027 eu só preciso de um fundo aqui pra formar um canal de referência ó pronto com o robô eu vou fazer um fundo aqui ó com o robô eu não preciso né? de zona neutra porque o robô vai marcar pra mim então eu venho aqui né? tem uma configuração antes de marcar tem uns macetinhos aqui tá? eu só tô marcando direto porque eu não tô mostrando por enquanto as configurações pra vocês é que eu vou mostrar dia 16 mas tem alguns macetinhos aqui que a gente tem que fazer antes de marcar beleza? um deles é contar quantos pontos tem aqui pelo menos um canal e meio ou um canal desse aqui multiplicado por dois tá? mas olha lá no dia 16 eu ensino é então tamo aqui né? vamos lá de novo então aqui eu tô fazendo diretão pega aqui ó tem ali a linha do Equador né? e vou marcar aqui tem bota o meu lote mesma coisa papapá vou fazer o canal de referência ali ó 142 a primeira linha é o canal de referência né? 027 e 141.759 759 perfeito então vamos dar o ok aqui ó ele já vai traçar ali canal de referência e zona neutra e vai executar a ordem tá? se o preço estivesse fora né? o Toro eu mostro isso se o preço estivesse fora aqui em outro vídeo eu mostro isso né? se o preço estivesse fora aqui ó eu teria que traçar um canal aqui pra cima porque o canal de cima passa a ser canal de referência né? e o de baixo é a zona neutra perfeito? mas nesse caso ele tá aqui dentro então ele acabou pegando então por exemplo aqui né? temos aqui já armado o canal de referência zona neutra não precisa fazer mais nada aqui por exemplo é só deixar ele executar a ordem e já era ele vai seguir a técnica se voltar a dois níveis ele vem se romper ele vai comprar com um takezinho que eu configurei pra dois níveis né? deixando pro santa ainda tá? e vai respeitar o subciclo aqui e vai seguir a técnica se eu quiser deixar a semana ele vai pegar esse canal ele vai costurar esse canal a semana toda se eu quiser bater e parar eu configuro pra bater e parar fechou? essas são as primeiras impressões aqui que eu quis fazer pra vocês aqui pra marcar né? algumas situações aqui é pra vocês irem se familiarizando né? de como que eu marco quais são os pontos que eu pego enfim vocês perceberam que é pra executar a minha técnica né cara? o estudo quem fez o estudo? eu fiz o estudo tudo bem eu posso pegar aqui no domingo deixar ele rodando a semana toda aí sem fazer estudo né? é mas o primeiro estudo ele já foi feito entende? então ele só vai executar agora aquilo que eu realmente já programei eu instalei ele bem no ponto ideal ali beleza? beleza? e é isso aí aguardem muita gente me chamando lá no Instagram e tá mais segura a onda segura a onda que tá chegando clica no link aqui ó tem um link aqui embaixo pra você clica no link se inscreve lá no meu e-mail é importante você verificar tudo que eu tô te mandando favorita o e-mail se tiver indo pro spam vai lá e favorita beleza? clica no link responde minhas pesquisas dá um jeito do meu e-mail e chegar a você e quando chegar ler tudo que eu tô te mandando pra você não perder nada valeu? abraço do Marcelão deixa o like aí compartilha o vídeo deixa o like se inscreva no canal e me segue lá no Instagram valeu? vamos que vamos e até o próximo até aí tchau